É, com o dedo do gás. Desculpa, com o dedo do gás. Acho que eu tô pensando em comer uma parilha, né? Uma parilha não, paeja. Parilha? Puta, nem isso sai certo. É, pessoal, chegamos em Toledo. Bem-vindos a Toledo. Toledo fica na região de Castilha, uns 40 minutos mais ou menos de trem, pegando na Estação Atocha de Madrid. A cidade ainda conserva suas características medievais. Toledo é tão bem preservada que a cidade inteira foi declarada patrimônio nacional da Espanha. Não existindo prédios modernos na cidade. Toledo foi a antiga capital da Espanha. Tem mil anos de história, sendo até hoje uma cidade fortificada. Toledo iniciou com uma importante cidade romana na época das guerras púnicas. Aí, quando o Império Romano caiu, vieram os visigodos. Mas eles eram muito desorganizados e foram facilmente dominados pelos mouros. Então, os mouros vieram e conquistaram a Espanha e ficaram por aqui na Espanha durante 700 anos. Desenvolveram a matemática, a astrologia, a arquitetura. E aqui floresceu muito as ideias, os pensamentos. Mas só que em 1085, Afonso VI conseguiu expulsar os mouros daqui. Mas foi bem tolerante com as outras religiões aqui na cidade. Até virem os reis católicos, que é Isabela de Castilha e Fernando de Aragão, que conseguiu expulsar os mouros daqui. Vamos ver a cidade, vamos parar de falar na aula de história, que isso é muito chato. Vamos lá falando. Essa aqui que é a ponte Alcântara. E fica sobre o Rio Tejo. É, pessoal, o Rio Tejo lá de Portugal, do Lisboa. Estamos no Museu Santa Cruz. Isso aqui era um antigo convento, hoje foi transformado no museu, especialmente para abrigar as obras de El Grego. El Grego, como o próprio nome diz, o Grego, ele era grego, estudou na Itália, mas foi aqui em Toledo que ele ganhou notoriedade. Sendo que aqui em Toledo estava a grande maioria das obras dele. El Grego não pintava corpos, ele pintava almas. Ele pintava imagens que pareciam dançar com velas. Ele era um gênio em seu tempo. Aqui no Museu Santa Cruz, a principal é a imagem que está lá no fundo. Esta obra de arte, concluída um ano antes da morte de El Grego, é o ápice do seu estilo inimitável. Ele combina todos os seus elementos artísticos para expressar um evento de outro mundo. Enquanto na terra a cidade de Toledo dorme, uma visão ocorre no alto. Um anjo, em um manto esvoaçante, abre suas asas e voa, apoiando Maria, a mãe de Cristo. Ela flutua pelo espaço distorcido e envolta na luz radiante do Espírito Santo, estando envolvida no êxtase de sua fé. Nenhum pintor, antes ou depois, capturou o mistério do mundo espiritual como é o Grego. A simples capela de São Tomé guarda a pintura mais apreciada de El Grego. O enterro do conde Orgaz une o céu e a terra de uma forma que só El Grego poderia. Imaginem que você está no enterro do bom conde aqui nesta capela. Ele era tão devoto que dois santos até desceram do céu para auxiliar. O funeral é assistido por personalidades de Toledo. Cada rosto há um retrato detalhado de figuras importantes da época. El Grego se pinta olhando para nós, nos atraindo para a cena. E o menino em primeiro plano, apontando para os dois santos, é o filho de El Grego. A alma do conde renasce no céu, onde é saudado por Jesus, Maria e todos os santos. Essa é a igreja de São Tomé paga dois euros para entrar para ver a obra-prima do El Grego. É o enterro do conde Orgaz. E o próprio túmulo está lá mesmo. O túmulo do conde de Orgaz está lá. Olha quem tem aqui. Malandro Miguel. Que o outro que eu lembrei o cara. Aqui é Miguel de Cervantes. Essa estátua foi inaugurada em 2005, em homenagem aos 400 anos de Don Quixote e Delamanche. Então a história toda começa e inicia toda aqui. A história do Quixote, o primeiro volume, todo se inicia aqui em Toledo. É, porque o Don Quixote ele é daqui. E o Miguel Cervantes está logo na entrada da praça principal da cidade, Alcôr Duval. Vamos lá? E o Miguel Cervantes está logo na entrada da cidade, Alcôr Duval. E o Miguel Cervantes está logo na entrada da cidade, Alcôr Duval. E aí, tudo aqui em Toledo está mais gostoso. Até biscoitinho. Tem uma coisa para falar. Isso aqui lembra muito Florença, né? O clima da cidade lembra Florença. Assim como Roma e Florença. Enfim, é isso que eu quiser. A Catedral de Toledo, uma das grandes catedrárias góticas aqui da Espanha, os campanários da igreja, elas que dominam a paisagem da cidade. A gente vai visitar agora, né? A paisagem frio aqui. Toledo, a principal cidade católica da Espanha, tem uma catedral magnífica, localizada no centro antigo, e sua torre se eleva em direção aos céus. E seu interior é uma celebração à arte sacra espanhola, sendo considerada a mais gótica das igrejas da Espanha e a mais espanhola das igrejas góticas. Imagine essa igreja no passado, onde lâmpadas eram velas e turistas peregrinos, que recebiam a luz espiritual vindo dos vitrais e janelas. Esse é um dos altares mais impressionantes de toda a Espanha. A complexa composição conta a história da vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua crucificação. Todo o altar transmite a mensagem cristã de salvação por meio de Cristo. Embora a catedral seja um local de culto à fé, sua sacristia possui obras de arte suficientes para colocar qualquer museu no mapa. Isso aqui é a Goia, pintura de Goia. Goia é sempre mais obscuro, sempre mais sombrio, retratando a prisão de Cristo. Esse aqui é o espólio de El Greco, onde Cristo foi despojado de suas vestes antes da crucificação. Era uma figura pouco pintada na época. As duas pinturas laterais também são de El Greco, o Salvador e as larimas de São Pedro. Essa catedral de Toledo é gigantesca, deslumbrante. Eu acho que foi a catedral gótica mais incrível que eu vi até agora na Europa. Ela por dentro é incrível. E como ninguém é de ferro, a gente parou pro restaurante. O nosso, eu vou finalmente comer a famosa culinária espanhola. Oh, essas tapas. Essas tapas são de cedro, chorizo. São de Montes de Toledo, com pimentão e isto para cortar. Chorizo de Toledo, forte, com gosto acentuado. Junto com a cerveja que combina muito bem, que é a Burro de Sancho. É a cerveja do Burrinho do São Chupão, que é o escudeiro do Don Quijote. Tudo a ver com Toledo. As cervejas artesanais aqui de Toledo, ó. E eu tô tomando essa aqui, ó, do Burritu. Eu vou finalmente comer minha paella aqui na Espanha. A famosa culinária espanhola paella. Eu vou comer a tradicional paella valenciana. Afinal de contas, a paella nasce de Valência. Estou entrando na São Juan de Los Reis. Depois da reconquista e das descobertas na América, a Rainha Isabel patrocinou várias construções que espalhassem todo o poder e riqueza conquistados. E, uma delas, foi o Mosteiro de São João dos Reis. E o estilo arquitetônico ficou conhecido como o Gótico Isabelino, com influências Flamenga, Castelhana e Moura. Logo na entrada, podemos ver um quadro da Rainha Isabel, denominada a Católica. Esse mosteiro foi construído em demonstração à gratidão a Deus pela vitória da Batalha de Touro entre portugueses e castelhanos em 1476. Construções históricas, como o Mosteiro São João dos Reis, não são apenas belas. Elas guardam o desenvolvimento de um povo e de uma nação. E acontecimentos bons e outros catastróficos ficam registrados nessas edificações. E é por meio delas que conseguimos entender o passado para construir um futuro exemplificado nos erros e acertos que somente a história nos fornece. É, então, Toledo foi um grande passeio. Estamos aqui na estação de trem, que é lindíssima, em que nós vamos voltar a Madrid. Eu acho que Toledo pode ser mais um dia. Porque aí você explora mais as ruazinhas, porque também as ruazinhas são uma atração à parte. A Catedral de Toledo, sabe, a gente gastou muito tempo por lá, porque ela é deslumbrante. A Bezabel de Castilha é bacana, porque tem uma arquitetura bonita. Eu acho que é assim, o grande charme também de Toledo também são as pessoas e as próprias ruas. É a cidade em si. Se você tem algum tempo extra em Madrid, é um bate-volta imperdível, né? Vamos fechar aqui, né, gente? Amanhã tem mais Espanha. Bom dia, Espanha. Estamos em Ávila. Mas é uma cidade sensacional, porque ela é fortificada, ela é murada. Ela é medieval. É uma muralha mais conservada que existe. Lindíssima mesmo. Vamos lá, olha isso. Pessoal do vídeo não aguenta mais eu falar, olha isso. Em uma curta viagem de trem a partir de Madrid, chegamos à cidade fortificada de Ávila. Ávila é famosa por suas muralhas medievais perfeitamente preservadas. Por mais de 300 anos, a cidade esteve na frente de batalha entre mouros e cristãos, mudando de mãos várias vezes. Erguida por volta de 1.100, sua muralha é a mais completa de toda a Espanha. E a Catedral de Ávila foi realmente construída na parede. Essa é a Catedral de Ávila. A Catedral de Ávila é colada à parte traseira dela. Vamos botar assim a parte traseira. Não sei se fala dessa forma. A parte ela integra a muralha de Ávila. Vamos visitar a Catedral de Ávila, né? Aqui é a plaza da Catedral, dela Catedral. E esta é a La Catedral. Ainda entrei no lugar errado. A porta é pra lá. Esse aqui é o altar dos reis, onde tem a passagem da infância de Jesus, já chamado de Transcoro. Olha só os três reis magos. E no final da escultura, você tem aqui a matança dos inocentes, o rei Herodes. Ele entendia que o salvador viria e ia tomar o trono. E no final da escultura, você tem aqui a matança dos inocentes, o rei Herodes. E no final da escultura, você tem aqui a matança dos inocentes, o rei Herodes. E esse é o convento de Santa Teresa, que erque-se sobre a terra natal da moradora mais famosa de Ávila. Teresa, reformadora e mística, escreveu as devoções espirituais mais populares de sua época e fundou uma ordem religiosa carmelita. Ela enfrentou a oposição de freiras rivais e daqueles convencidos de que suas visões eram obras do diabo. No entanto, com seu mentor e companheiro místico São João da Cruz, ela estabeleceu conventos de carmelitas descalças em toda a Espanha. E suas visões e escritos a levaram à santidade, se tornando em 1622 em Santa Teresa de Ávila. E os peregrinos veneram a santa em uma capela onde está o dedo de Santa Teresa adornado com anéis. E essas são as muralhas de Ávila. 5 euros cada pessoa para subir. Você tem direito de fazer todo o percurso de 1,5 km daqui. Depois você barra, sobe ali na próxima calle. Para você continuar o segmento das muralhas do outro lado da catedral. Você está vendo como eu falei, a parte traseira da catedral. Não sei qual o nome correto que se dá, esqueci. Entendeu? Esqueci não, nem sei. Aqui são as costas da igreja e você tem que fazer o percurso para lá. Estamos no outro lado das muralhas. Agora fica melhor para tirar foto porque está a favor da luz, né? É isso que eu estava imaginando. Os caras botavam uma escadinha aqui para subir umas muralhas, né? Lembra desses filmes medievais? Olha isso. Aí o cara chegava aqui, depois subia, tomava uma facada, uma flechada, uma espadada na cabeça, um martelo, óleo fervendo. Então, acabou. Vamos descer e vamos descer a escadinha, ó. É a escadinha para descer. Vamos lá. Segura no corrimão. Aí, lutar na época dos muros aqui deve ser uma merda. Sobe na escada, depois chega lá em cima. Esqueceu a flecha, volta. Esqueceu as flechas, volta. Volta. Agora a gente vai comer uns docinhos típicos daqui. Gemas de Ávila. Quase parecido com ovos moles de Portugal, mas são tradicionais daqui, um docinho daqui. Tradicional. Porque é esse aqui, ó. Compramos nossas gemas de Ávila. Gemas de Ávila. E esse aqui é o convento de São Tomás. E aqui está o túmulo do único filho dos reis católicos. Morreu jovem. Muito jovem. Dom Juan. E aqui está o túmulo do único filho dos reis católicos. E aí E aí